Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Evolved Meus amigos de fundo aí, tá passando a top 5 criaturas que estão sendo mais votadas no Ark Survival Evolved Lembrando que essa é sua primeira votação, essas 5 criaturas aí provavelmente já vão passar pra próxima fase Outras 5 vão passar, totalizando 10 criaturas, precisarão estar na próxima fase pra que haja a votação final Então basicamente essas criaturas, a cabra, esse notossauro aí que você tá vendo Aí ó, visão gigante também que eu falo bastante, gosto, na verdade votaria nele O Gorgonopsid também e é claro o Besouro São os animais que estão mais cotados aí na 5ª, 4ª, 3ª, 2ª e 1ª colocação Como eu falei, teremos a 10ª, 9ª, 8ª, 7ª e 6ª colocação também E aí meus amigos, como dificilmente uma dessas 5 criaturas vai vazar, vai embora Provavelmente já estão na próxima fase Eu gostaria de mostrar aqui algumas boas opções, na verdade são duas opções Porque os brasileiros também estão fazendo a parte deles Estão criando ali, votando nas suas criaturas prediletas Mas fica aqui duas criaturas bem interessantes pra você votar, pra passar pra próxima fase juntamente com essas 5 criaturas O primeiro aqui, é claro, é o Sucomimo É um sonho, na verdade, de muitas pessoas Não é só porque é o meu espinossaurídeo predileto não, tá galera? Isso aqui realmente é algo bem bacana E alguns brasileiros estão, inclusive, votando nessa criatura Aqui o Samu Gamer, você percebe Tinha um brasileiro aqui, que eu tinha visto aqui, o Fred, olha só O El-13, ou E-13, acho que é El-13 Olha só, Sucomimo, que significa imitação de crocodilo, foi um gênio do dinossauro Tá, ele tá falando aqui sobre o Sucomimo Mas o mais interessante é que ele colocou aqui algumas habilidades Falando de Sucomimo no arque Ele seria um ótimo dinossauro para viagens subaquáticas O dino mais rápido em água Ou seja, ele seria mais rápido do que um Baryonyx Já em terra ele seria mais rápido do que um Baryonyx Ó, ok Aqui ele também já está mostrando que ele já seria mais rápido do que um Baryonyx Em questão de combate, ele seria tipo um Alossauro Talvez batendo de frente com um Spinosauro ou um Rex Honestamente, eu não sei se concordo Mas eu acho que, por exemplo Um Sucomimo não bateria de frente com o Spinosauro ou com um Rex Mas se ele seria tipo um Alossauro Ele poderia realmente andar em bandos Em grupos de Sucomimo Diferentemente do Baryonyx que é solitário Sucomimo poderia andar em bandos E aí sim ele poderia bater de frente com o Spinosauro e Rex Porque está em bando Habilidades Mordida básica, ok Isso aqui a gente já sabe Uma mordida pesada, legal Penderia pequena Prenderia, deve ser a Prenderia, né Que está, estaria escrito aqui Prenderia pequenas criaturas E jogadores Podendo carregar criaturas e jogadores Ou mata com clique Tem um animal que é bem semelhante a isso Eu esqueci agora qual animal que faz isso Mas, bom Se tratando do Sucomimo é bem bacana, né Acho que é o próprio Caprosuco O Crocodilo Javali Eu acho que é bem parecido essa habilidade Um ataque com garras Que causa sangramento também, bem bacana E um Aquajet Ataque que impulsiona a criatura Que impulsiona a criatura Em um turbilhão na água Que causa atordoamento em terra Seria uma investida Que causa atordoamento em criaturas e jogadores Referência de Aquajet Ele colocou o Buizel Utilizando o Aquajet Que é uma habilidade Que é um golpe do Pokémon E é interessante esse lance do Aquajet Seria um Baryonyx 2.0 Seria literalmente um próximo passo ao Baryonyx Gostei disso, cara Gostei desse Aquajet Sendo utilizado pelo Sucomimo Seria muito interessante Gostei mesmo Aqui ele colocou algumas habilidades a mais Acho que são passivas no caso, né Como possui membranas nas patas E a cauda achatada Tipo o espinossauro da vida real Gostei disso, hein Vou interromper, gostei disso Eu acho que inclusive Olha, ele fez aqui alguns esboços Mas eu acho Acho que aqui mostra, né A cauda bem mais achatada Ela é mais como um remo Olha só Tem outro dossiê aqui Que foi feito pelo Fred E seria mais ou menos Como se fosse um remo Gostei Gostei E não seria uma cauda assim, tá ligado Seria uma cauda como se fosse um remo mesmo Do espinossauro E vamos continuar lendo então, ó Ele alcança altas velocidades embaixo da água Muito provavelmente por essa cauda aí De remo Ganha bônus De dano Quando mata qualquer peixe De pequeno ou grande porte Assim como o Megatério Legal também Gostei Isso é uma coisa que nós não temos Ele tem aquele frenesi Aquele instinto assassino Que o Megatério tem Quando mata insetos Gostei dessa ideia É uma passiva bem interessante Se come biotoxina Sua mordida fica com efeito de topor Por um tempo Até acabar Até acabar a biotoxina do inventário Ok É diferente Mas eu acho que é interessante Gostei aqui da ideia Do L13 Cara Ficou bem legal Inclusive, galera Se você quiser vir votar É só você colocar aqui, ó Vote this answer up Então você clica Ele vai pra cima Eu só posso votar uma vez Ele tá com menos 2 Então se você gostou da ideia Do L13 Vem aqui Procura o Sucomimo Vai ter uma aba Um tópico só de Sucomimo E aí você Vem e clica aqui Nessa setinha, tá bom? Lembrando que é necessário Você estar logado No site Survive the Arc Se você não tem o login E senha Você faz É bem rapidinho Ter o usuário Pra acessar o fórum Bem bacana Ele colocou aqui Algumas outras coisas Imagens da cela Não sei desenhar bem Tá tranquilo, jovem Mas, ó Ao que parece A cela tem espaço Realmente pra dois jogadores A cela tem espaço Pra dois jogadores Que podem usar Uma arma de cima Do dinossauro O mais legal da cela É que ela tem Um tanque de oxigênio Não, fantástico Isso aqui Absurdo Isso aqui broken, tá? Gostei, ó O tanque de oxigênio Aqui atrás É... Diretamente ligando Já com os dois jogadores Elevado pra algumas mangueiras Para os jogadores E para o dino Que deixa eles Com imune à radiação Aí eu não sei Se eu concordo Com imune à radiação Mas que literalmente Seria... É uma ideia Extremamente Boa Ter esse lance Do oxigênio Realmente é Bom Não seria Bom Se ele fosse um animal Do aberration Talvez não seria Uma ideia Agora parando Pra pensar Tá Talvez não seja Uma ideia tão absurda Assim É, gostei Gostei Eu tô parando Pra pensar Se gostei ou não Desse lance De imune à radiação Mas ok Se você parar Pra contar Que isso pode ser usado Fora da água Também Beleza Então é uma criatura Imune à radiação No aberration Tá, mudei de ideia Gostei Já gostei E aqui O que nós temos mais? Nós temos um pouco Como ele seria Temos um pouco Como ele seria Cara, bem bacana Algumas referências Com mim Legal, mano Legal, legal Mandei errado Todo post foi apagado Na verdade A wildcard Ela vem aqui E manda pra cá Eu vou fechar ele aqui Porque agora nós temos O Oxalaya Oxalaya The Amazon Rainforest Illusionist O ilusionista Da floresta O da floresta amazônica O Oxalaya E nós temos aqui Dois brasileiros A destacar O primeiro é o CTC Santos Gostei Ele escreveu o inglês Legal Bacana isso, mano Isso traz Deixa o wildcard Mais confortável Pra trabalhar Aqui nós temos Outros Jogadores Esse aqui, por exemplo Escreveu em espanhol Enquanto que nós temos O Dino Igor Que também escreveu Em inglês Isso é muito bacana Inclusive ele fez Até um dossiê aqui Não sei se esse dossiê Ele pegou da internet Ou se foi ele que fez Mas ficou bem bacana, cara Muito legal Inclusive ele editou Há pouco tempo E olha o Miguel O Miguel falou Gostei bastante da ideia Sendo um dinossauro brasileiro Então conte com o meu voto Então o Miguel já veio aqui E deve ter votado Ou não Não, ele não votou Então você Pra você votar Você vem aqui no Igor Eu vou clicar no Igor Do nome Dino Igor E vou colocar ele pra cima Também vou votar Aqui no CT Santos C-T-C-Santos Vou colocar ele aqui Porque aí ele vai Ele vai subindo Opa, eu votei, não? Eu votei Agora sim contabilizou meu voto Voto de número Voto de número 18 E olha, perceba que o voto Do Dino Igor já subiu Ele já tá logo abaixo Isso porque O Stoico aqui Não tem voto O Flamig Second Também não tem voto Então ele subiu Gostei bastante Então, legal É isso aí Deixa eu ver se tem mais Um outro brasileiro O C-T-C-Santos Falou A ideia realmente é essa Pois já temos tapejara Porque É, porque já temos tapejara É, não Pera aí A ideia é realmente essa Pois já temos a tapejara Por que não mais do nosso Brasil? Agora eu li correto Meu Deus do céu O mundo game Falou Arquidex Caramba Arquidex Oxalaya tinha De 12 a 14 metros de comprimento Tinha espinossaurido menor Do que espinossauro Blá, blá, blá Habilidade Aqui, ele roubou Meu nome Ô, jovem Você roubou o nome do Arquidex Ô, mano Aí não pode, hein, mano Não pode Arquidex É marca patenteada Aí já sabe, né, mano Não pode, não Conseguir dar um rugido E deixar tudo ao seu redor Com lentidão E deixá-los surdos Por 7 segundos É... Ataque quadrupe de mordida Rabada e um empurrão Um ataque bip de mordida Rabada e garrada É... Ok, né Ele teria duas instâncias Assim como espinossauro Ok, né Bem padrão, né Isso aqui que o O mundo game falou Eu vou dar um voto Só porque Pela força de vontade dele, né Pra apoiar Os brasileiros, né Ah... Deixa eu subir aqui novamente Vamos dar uma lida nos dois Eu vou ler primeiro o Dino Igor É... Eu traduzi aqui Consegui traduzir o do CTC C... T... C Santos Ah... Mas não consegui traduzir Esse aqui do Dino Igor Mas eu vou tentar No inglês aqui Ah... Minha ideia é o Dinossauro brasileiro O Xalaia Ok, ele colocou aqui O temperamento neutro Ou seja É um espinossaurídeo Não tão agressivo Isso aqui é estranho, né Se você tem uma criatura Como o Xalaia Ser neutra e não agressiva Mas ok É... Dieta carnívora É... Gostei que ele não tá restrito A psívoro A domesticação passiva E isso realmente é interessante Eu gosto quando a domesticação É passiva Então... E isso aqui pra mim É um ponto muito legal Ah... Deixa eu ver se eu consigo É... Uau, mano Tem bastante coisa aqui, mano Ah... O Xalaia é menor Do que o espinossauro Mas maior do que o baryonyx Ele é muito rápido Em terra Ah... It ends up being difficult to escape E é... Difícil de escapar De um se é provocado Então ele é bem rápido Em terra E você dificilmente Vai conseguir escapar As suas mandíbulas Tem dentes Que causam feridas Que são Difíceis de curar E dão slow Ah... É claro, né Vão dar slow Na presa Então é por isso Que é difícil de escapar Uma vez que você toma A mordida dele Já era, né Praticamente Ah... Basicamente O negócio é o seguinte Ele vai ter Pelinhos, né Vai ter Pelo pelo corpo Então um espinossauro Com pelo Na pele Ah... Que suporta Que suporta Consegue suportar As cargas elétricas De águas vivas E electrofórus O que faz com que seja comum Ver um oxalaia Ah... Caçando Tanto electrofórus Como águas vivas Ainda que eles não nadem Tão bem Quanto o espinossauro Então sabemos Que ele vai nadar Mas não vai nadar Tão bem Quanto o espinossauro Mas vai ser um animal Que vai poder nadar Ah... É interessante, cara É interessante Eu não sei se concordo Muito com esse lance De ele ter pelinhos Eu acho que o animal Poderia literalmente Ser imune, né Mas ok A ideia do amigão aí Foi bem diferente, né Tirou da zona de conforto, né Trazendo um espinossaurídeo Com pelos, né Ah... Quando domesticado É possível É possível usar As escamas Que caem Para fazer upgrade No equipamento Muito semelhante Ao do besouro, né O besouro está sendo Muito levado em consideração Porque ele também Tem algumas Algumas É como se fosse A quitina dele, né Que cai E você consegue utilizar Para É... Fazer uma Ampliar ali Fazer um upgrade Da sua armadura Me fugiu a palavra Que eu queria usar Mas enfim Vocês entenderam, né Ele vai ter escamas Em cima falava Que ele tinha pelos E aqui embaixo Está falando que ele tem escamas Mas enfim As escamas Que caem Desse Oxalaya Vão servir Para fazer Esse upgrade No equipamento Porque elas são Realmente muito resistentes Suas garras Afiadas E dentes Causam Muito dano Ah... Even more So when Consumem High Quality Of fish meat Olha Ainda mais Quando consome Uma alta Quantidade De carne De peixe Ah... Aí ele se torna Mais resistente Mais rápido Eu acho que é um buff Extremamente Semelhante Ou se não Extremamente Pelo menos Um pouco Semelhante Ao do próprio Carcarodontossauro Que quanto mais O Carcarodontossauro mata Mais forte ele fica E ele consegue Dar ali Um dano Considerável Depois que ele Ficar 100% Estacado Ficar com Sem stacks Acho que vai ser Seria muito semelhante Você ter Um animal Que vai comer peixe Vai estar lá E aí ele Quanto mais peixe Ele come Mais resistente Ele fica Mais forte ele fica E mais rápido Também aqui Como você pode perceber Gostei Cara Gostei demais Gostei bastante Aqui A ideia do Oxalaya Esse aqui É um formato Incrível Se foi Se foi você que fez Ô Igor Cara Você mandou muito bem Honestamente Eu não consigo nem olhar Aqui direitinho Eu acho que eu preciso Usar óculos Mas eu gostei Pra caramba Gostei pra caramba Do Oxalaya Muito Muito legal Tem com certeza O meu voto Igor Já votei também No CTC Santos E vamos dar uma olhada O Oxalaya É o primo famoso Do famoso Espino Que viveu no Brasil Fazendo um dos mais famosos Dinossauros brasileiros Sua habilidade Estará em sua vela Que pode hipnotizar Maluco Hipnotizar Usando a luz do sol E pode deixar As criaturas confusas Sem saber Se ele está Realmente no mesmo ambiente Que ele E causando 40% De dano aumentado Se o Oxalaya Atacar uma criatura Hipnotizada E aqui deveria ter Um ponto final Domesticação A única maneira De colocar O ilusionista brasileiro Ao seu lado É criá-lo De um bebê Novamente Amo essa ideia De você criar um filhote Você não consegue Domesticar um adulto Porque Na moral Eu acho essa ideia No Ark É bem complicado A gente tem o Jurassic World Como exemplo Você ter os raptores Domesticados Domesticados Não Treinados Pelo Owen Mas se você vê O Owen treina eles Desde filhote Se fosse um raptor adulto Dificilmente o Owen Na verdade Impossível O Owen não iria Conseguir fazer isso Então eu acho Que o Ark Pecou nesse lado Eu pensei que ele Iria acertar Com o Deinunico Mas pós Deinunico Muitos dinossauros Que foram aparecendo Ainda eram domesticados Da maneira tradicional Por nocaute Então Gosto dessa ideia De você criar ele Sendo um bebê Tá, vamos continuar lendo A única maneira De colocar um ilusionista Brasileiro Ao seu lado É criá-lo de um bebê Já que um adulto Quando ele está Encurralado Usa sua habilidade De ilusão E foge do lugar Em que Em que Criar um filhote É a única maneira De domá-lo Habilidade especial Dependendo das cores Do seu Oxalaya Sua habilidade de ilusão Pode ter efeitos diferentes Legal Seja a náusea A tontura Ou até mesmo Estar bêbado Sem ter Bebido nada Há relatos De tribos Que usam Oxalaya Para atordoar Seus inimigos E entrar em Suas bases Você pode Encontrar Esses caras Em florestas Ao lado De seus ninhos Então preste atenção Ao ambiente Para não ser emboscado Amei Esse Oxalaya Caramba Amei Esse Oxalaya O CTC Santos Cara Fala sério Estou torcendo Muito Para esses Oxalaya Dos amigões Ganharem Eu acho que Essa habilidade É absurdamente Única Nós não temos Nada parecido Sabe Eu acho que Seria muito difícil Fazer um Oxalaya Com várias Com várias Habilidades Diferentes Ou melhor Com vários tipos De ilusões Dependendo da cor Que ele é Porque O animal É um só Vamos colocar assim A base A base do animal É uma só Então eles teriam Que fazer várias bases De vários Oxalayas Para que eles Spawnassem Com uma única cor E aí Eles Spawnassem Tivessem raridades Diferentes Enfim Acho muito difícil Eu acho mais fácil Eles Utilizarem Esse lance Da habilidade De ele causar Ilusão Ponto E vai ser Uma ilusão Só Entendeu Trazendo sei lá Tontura Ou até mesmo O lance de estar Bêbado Que é bem Bacana Amo o fato De trazer Ninhos Selvagens Eu acho que Isso é extremamente Viável É muito Muito bacana Aqui O que eu mais gostei Aqui é A respeito Desse Oxalaya Aqui do nosso Amigão É por ele Conseguir Ter uma certa Imunidade Água viva E apuraquê Eu acho que ele Seria uma boa Criatura Principalmente Utilizando Para expedições Marinhas Já que comer Peixe vai o tornar Mais rápido E resistente Quer dizer Ele aqui Diz que Ele é Não nada Tão bem Quanto o espinossauro Mas quanto de peixe Ele vai comer Quanto mais peixe Ele comer Mais resistente E rápido Ele vai ficar Isso acredito Que seja levado Em consideração A água Também Meus amigos Sério A galera Mandou muito bem Nas ideias Do Oxalaya O amigão Também Na ideia Do Sukumimo Foi bem bacana Bem bacana mesmo Eu vou voltar aqui Na submissão de criaturas Aqui não está traduzido Mas como que eu vou encontrar O Oxalaya Como eu vou encontrar O Sukumimo Para votar Bom Aqui realmente Como eu falei É bem complicado Você encontrar Porque são vários Então você vem aqui Deixa eu ver Sort by Você clica em sort by E você clica nesse primeiro Title Então você vai procurar Em ordem alfabética Aqui os primeiros São símbolos Então tem parênteses Então aqui é só símbolo Aqui começou a letrar E aí você começa Perdão Você começa a andar Aqui nas páginas Está vendo Você vai ter bastante Coisa para andar Aqui eu estou na letra M Eu estou mais próximo Do próprio Oxalaya Então eu vou Página 17 Vamos dar uma olhada Não Vamos passar para a página 19 Aqui ó Letra O Já na letra Na página 19 Já tem a letra O E o último aqui É o Oxalaya The Amazon Rainforest Você clica nele E você vai ser levado Aqui Para Para essa Para essa página Olha só as tags Brasilian Dino Illusion Ability Color Variation South America Bem legal E para achar o Sukumimo Você anda um pouquinho mais O Sukumimo Na letra S Deixa eu ver Vamos Deixa eu ver Não É mais para frente Jovem Mais para frente Mais para frente Aqui ó Os Kumaimas Os Kumaimas Vamos ficar atentos agora Porque ele já deve estar Bem próximo Tem Eu vi ali No Senatops Eu vou passar Mais uma página Vou na página 25 Não Fui muito Fui muito Página 24 Então página 19 Página 24 Em ordem alfabética Que está Sukumimo Você vai encontrar Tá com 74 Bem bacana Então dá uma força ali Para os jovens Para o Igor Para o CTC Santos E também Passando para a próxima fase E aí nós vamos fazer Uma força tarefa Para algum desses dinos Ganharem com certeza Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o like De compartilhar É claro Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar com mais um vídeo De Ark Survive Porque você já sabe A vida sempre encontra um meio E aí Obrigado.